Já pensou você e sua casa mil vezes mais bonitas? É a promoção caminhão do Faustão e Seda. Um caminhão de prêmios, uma casa, um dia de beleza Seda. Dois mil reais para renovar o seu guarda-roupa. E no último sorteio todas as cartas concorrem a tudo isso e a um carro zero quilômetro. Envie um código de barras de qualquer produto Seda. Responda, qual é a marca que deixa você e sua casa mil vezes mais bonitas? É a sua hora, participe, fique mil vezes mais bonita. Obrigado.